Música 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 O que é o conhecimento? É o que é o alimento? Não é que tem problema, a economia que tem a comunidade de nosso time. Você pode vir a comunidade de nosso país. É o que você quer ver a comunidade dessa comunidade? A comunidade de nosso país e Brasil já é um mundo de nosso país. A comunidade nele fazemos isso. Você pode vir a comunidade de nosso mundo. Não é que não tenha Anybody que a comunidade Australia. Você pode vir a comunidade. na boca ouro e com a stab vedi magno smoky mônica de lobo no mona mona na kati mission vedi kino do salama solo batu zuko protesto que ele vosso vito canta business bandego piano rata com lote e singer business evaluata com lute set of artsy business omoleva foi so to the possible for you to go sida do isana business olito logo logo oliva ebamo yakana la sinetir show Olá pessoal, como vocês estão aqui? Welcome to the signature show. Mas vamos lá, a signature showbiz news. Quer dizer, a gente vai dizer, News, é uma actividade que a gente tem dentro da comunidade. News, é uma showbiz. News, é uma celebração, é uma artista. News, é uma sportiva. News, é uma business man. News, é uma pessoa que tem dentro da comunidade. Obrigada, News. Um, eu vou fazer isso aqui. Então, nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vamos lá. 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 na profissionalismo bimba, contactei TKG Concept, ou a Thierry Gondora. Pessoal, o ligni, ou seja, evenemã, feiti, anniversário, o ligni, business cards, o ligni, ba fich ok, ou conti se lelo, lobi, lobi okuno, dan 3 jours, ou joan, ou, en tout cas, contactei Thierry Gondora. Poi, a zali, Fast Broadband, vedi, aek ou, si li sa, ba dilai yo so na kata komunote, sou itali kote ya, ko se la wa website, naba, graphic design, vedi bo, kontate Thierry Gondora, en tout cas, moko seppl, naba, afiche aki toko, bou, afiche clair, ko lega mayi, propre, ko lega mayi, klair, ko lega kitalatala, en tout cas, pembè, pucno, pembè ko lega kaya desi, ba ndeko, na vek, tik e ji concept, ba u a jamais desi, naba bolo la buinou, o itali, aqui é só um bom tem que podem ter de contato de kicked aqui que os concertos os de todos os artistas para todos uns dos campos eles não estão mostrando uma reclamação eles tem as fechas porque eles estão testando uma reclamação É isso aí. É isso aí. Eu quero agradecer a todos os artistas. Os artistas são assim. Os artistas são assim. Os artistas são assim. Os artistas são assim. Os sentimentos e a tendência são os dos órgãos principais de amor. Fabrício Tietengue Tietengue Weto. Letizia Kevany Mamana Ashton Tietengue Tietengue Boutique Exotic Chemima Makomo Heritia Mungwande Papi Kelende Moninga Yapitu Biancho Os artistas são assim. Os artistas são assim. Os artistas são assim. Remote Música Mas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O filho, la merveille, solo la bière. 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 O filho, la merveille. O filho, la merveille, solo la bière. O filho, la merveille. 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 Oiku, la merveille. Oiku, la merveille. Lê, 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 Lê! Conta, conta, conta! Eu cani, conta! I've been through, makes me who I am today Tell me, oh, you've been through Tell me, what I can do Please be, let me tell you I don't regret a single thing Se li, yo canga Diyeza, kaka, moko Kaka, and then you'll be That's why I celebrate my life Celebration 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 And today I can say I changed my ways And I know I have learned from my mistakes But I know I've got more lessons to learn But for now, let me celebrate my life Tell me, oh, you've been through Tell me, what I can do Please be, let me tell you I don't regret a single thing Se li, yo canga Diyeza, kaka, moko Kaka, and then you'll be That's why I celebrate my life Celebration Celebration I came to celebrate Celebration 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 Música Música Oh Oh I said we came to celebrate Oh Oh Yeah, we came to celebrate Oh Oh Se inscreva no canal! Então, você está em Itunes, Amazon, Spotify, Google Play, CD Baby. Você está em www.africamusiknetwork.com. Você está em Itunes, Amazon, Spotify, Google Play, CD Baby. Você está em www.africamusiknetwork.com. Então, você está em Itunes, Agrisove, TourХuly Google Play. Você está em Itunes que você está em Itunes,sein Então se você quer que você faça muito tempo. Veja personagens na iTunes, na Amazon, ou na YouTube. E se você pudesse fazer isso na minha vida para ver qual eu o que você quer que você faça muito tempo para ver sua música. Então se você quer que você faça muito tempo na casa em Youtube. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E eu fiz nós,mão que eu saís com as becas... As becas estão nas longas, mas elas estão aqui, eu a gente desde casa você quer zoro gostos... Eles são muito grande, me lembram no Mar, eu vou deixar a família de casa, eu vou colocar aqui... Assim, eu vou deixar a gente que faz uma vida azul, até que a gente vai a 55,000 euros... Nós queríamos falar que não, mas nós temos que fazer isso assim... Nós já estamos falando do mundo, mas nós começamos a falar de mim toda a cada vez... É isso que aqui nós estamos falando do mundo, porque nós estamos falando do mundo... Nós estamos falando do mundo, porque nós estamos falando do mundo, porque nós estamos falando do mundo do mundo... Mas, o que nós já fizemos, hoje em dia 30 de janevei 2016, nos 30 de janevei 2016, nós já fizemos, nós já fizemos, nós já fizemos aqui, nós já fizemos aqui, nós já fizemos aqui na cidade, Então, nós temos uma comunidade personal e comunitária, Mastra, Bahia, e o que nós temos um concerto para nós. Nós temos uma vida, a vida é extremitiva. A vida é uma pré-bata apenas na hip-hop. Para a primeira vez que nós temos uma hip-hop, nós temos uma vida bem. Então, nós temos uma facção. Mas não, se eu não gostarmos de tudo, nós já estamos. não tem nada muito, você não pode passar isso! Tem muitoITO quando me at highlight! Então vamos pra vocês! Vai vir notre tempo 30 de junio de 2015! Se você não funciona muito estate! Depois vamos fazer um nos jornadas no dia lead! Eles vão fazer assim nước, ficaорм ben Range Irish e vamos änder muito tempo de mesa! e esse sim bônj miei mas eu ainda não quero falar no que é o regime nós 30 já me conhecem não consegue todos os que não quer ela não quer mas não posso dizer nós temos uma briga você não leva de gecas concept teoricou joga o melhor pão vos sites web blog teoricou nora aficham vou-te-e-me para uma nova sion para o serviço Profissionais de concepção de bons livros No mundo da mídia Para os logos TKG, Thierry, o melhor Vos cartes de affaires Para as zonas de affaires Profissionais falando Contacte Thierry Gondora Serviço amical Uma concepção dinâmica Para os besoins Contacte Thierry Gondora Para os sites web E outras coisas Vos logos Para os negócios Para os trabalhos profissionais Você precisa de uma ficha TKG A melhor ficha que você nunca viu Fique em contato E você nunca será decidido Olá, bem-vindo de novo Na signatilha Showbiz News Onde está no time 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 Está no time Onde está no tempo Agora, eu tenho que dizer, não posso dizer, eu não vou dizer que o cinema de show é que é que eu não vou fazer isso, não vou fazer isso porque eu não vou fazer isso. Então, o que você quer dizer que você fala sobre o news, se você não quer dizer que o cinema de showbiz, não vai? Mas o mundo vai ver entre as pessoas, como você quer ver onde é, portou, 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 portou. Não é tudo isso... Ele não é tudo isso... Ele não é tudo isso... Porque não é tudo isso... Então se você quer dizer que quer dizer que a gente na comunitária que vem... Que vem dos anos, que vem do Например, quem quer dizer que você quer dizer isso... que vai fazer bem... Que o garçom, que o mesmo chére... E fala escolher de você... Então, nós vamos nos comunitários, para todos os nossos staff, para que o 1º Janvier 2016, nós vamos nos convosco, no New Year. Nós vamos nos convosco, no New Year. Então, nós vamos nos convosco, no 1º Janvier, nós vamos nos convosco, no IROAD, nós vamos nos convosco. Temos uma política, nós vamos nos convosco, no 1º Janvier. Outros eu tô no 1º Janvier, então, nós vamos nos convosco. E daqui, eu vouaker aopia ahhhh. E fazendo, veja aыми as 30 dias, as anos,成ou no nos convosco, nós vamos nos convosco e pensemos no bye 없이 no letra. São pessoas que não esmerem. E aí com a gente... Aí é... O Salão Interstar. Sei que... Esse é isso que você quer ver, Você pode ser maisonyia. Você pode ser livre sobre a squatão. Você pode ser maisonyia. A gente pode ser livre. Você pode sentir uma pessoa fácil de viver. Você pode ser livre. Você pode ser livre. Você pode Senhor. Deus, Deus, um pouquinho Scheel, é que Deus, está a tratar sua pequena coisa como uma comparação可ável. E aí para a ideia de um corpo com admitting pedido que nós não vamos fazer umho! Porque nós 1944 vivevamos isso até mesmo... no civilian! A melhor lado espelha! Você já deveria pedir que responda mais... Blago Iti e quem está a sufa ir à Source TV de Corpêta para atitude em Blindity. Quephes são para Source TV de Corpêta de Corpêta de Corpêta de Corpêta de Corpêta de Corpêta de Corpêta. É isso aí eu acho que as na Source TV de Corpêta de Corpêta, mas daqui a belongs-me a dar uma decisão de Corpêta de Corpêta, Porque essas coisas são as coisas que você vai pensar Que você vai usar a vitamina Eu estou falando Eu estou falando aqui de uma pessoa que é só Pensem que não pode ser Que você acha que você quer fazer a sua vida Que você quer fazer a sua vida Que você acha que você acha que você quer fazer a sua vida Então você quer dizer que você quer dizer que você quer para ajudar a economizar a comunidade Então você vai fazer a shape-up do Congolismo Comunidade Economia Então você vai vender isso Congolismo Showbiz Você vai vender isso Então você vai vender isso Você vai vender isso Então você vai vender isso Você vai vender isso E o que você quer vender? Isso é o que você quer vender Se囖mделa Com200 ou consumidores De contácta Se você having impressionante Se você tiver nervosa Se você tiver confiança Sua gente Mas é necessária Se diz é, o Firefox é só que Deus está ouvindo o nosso negócio. Quando você diz é o único que Jesus quer dizer isso já é, se diz que você quer dizer como você quer dizer que você quer dizer isso, Ele está muito bem. Você tem que dizer o seu negócio. Porque sempre tem que ser no Facebook, se você olha no Facebook, ou se vê no Facebook, ou se vê no Snapchat, ou seja, samsung se vê em Snapchat, que não tolou o meu amor, um galera já não, mas aqui você saber, mas pela sua TV. Se você saber, a gente Diva sua TV, conta para os seus clientes. Quer dizer, vocês dois que a gente quer saber, você quer ver as sua TV, conta para os seus clientes e a comunidade. Mas não sei se não, tem que ver no news que o Zé, que é isso. E agora, o canal está aqui, em tudo isso, está aqui no China. Você está aqui no Zé. Então, vamos lá no canal. O Uncle John, não é pastor John, você está aqui. Você está aqui no Zé. Você está aqui no Zé. Aqui estava começando. Esta uma vez, estão fazendo as notas e tudo o que nós teremos no Banan. Você ainda está vendo as notas no V.S. News. Então, ela vai falar. O DJBiSolo é um programa. Aliás, a gente se vê aqui em casa. Aqui tem algumas filmes já. Você já é bom e tudo bem. Até aqui elas estão formando como vocês viram aqui. Eu quero dizer, você vai dar a signature Showbiz, mas eu vou dar a signature Showbiz News com Smokey 9278, eu quero dizer, só que você vai dar a grande parte, você vai dar a grande parte, você vai dar a grande parte. Você vai dar a que a gente vai dar a show of it, e você vai dar a sorte, você vai dar a mim, você vai dar a simbama na SMK na verdade, eu vou dar a mim, mas eu quero dizer, se você vai dar a smokey 9278, Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Ok, watch, olamwe, tikka kaa Enjoy yourself tonight See you next week Friday